Eu Fico Triste Me desespero e penso logo em deixar você aqui Sozinho neste apartamento de recordações Me desespero e penso logo em deixar você aqui Sozinho neste apartamento de recordações Mas eu não tenho coragem de lhe dizer adeus Eu acho até bobagem Se meus carinhos são seus A minha felicidade é viver com você Pois eu morro de saudades Quando eu fico sem lhe ver Mas eu não tenho coragem de lhe dizer adeus Eu acho até bobagem Se meus carinhos são seus A minha felicidade é viver com você Pois eu morro de saudades Quando eu fico sem lhe ver Eu não vejo nenhuma razão para viver brigando E assim sendo o nosso amor vai se acabando Meu bem eu acho que só tem pra nós uma saída Em vez de ficar sofrendo saio da sua vida Meu bem eu acho que só tem pra nós uma saída Em vez de ficar sofrendo saio da sua vida Mas eu não tenho coragem de lhe dizer adeus Eu acho até bobagem Se meus carinhos são seus A minha felicidade é viver com você Pois eu morro de saudades Quando eu fico sem lhe ver Mas eu não tenho coragem de lhe dizer adeus Eu acho até bobagem Se meus carinhos são seus A minha felicidade é viver com você Pois eu morro de saudades